E ele voltou aqui para o Jornal da Rede Alespe, a gente fala novamente com o nosso repórter Fábio de Lima. Fábio, quais são as suas informações agora, atualizando a gente aqui na Rede Alespe? Olá, Júlia, tudo bem? Tudo em ordem, por aí? Tudo bem também, realmente estou de volta aqui. E, Júlia, normalmente quando um repórter entra aqui ao vivo, por Skype, e fala de um ato solene, por exemplo, ele fala de um ato solene que já ocorreu. Eu mesmo já fiz isso por várias vezes. Mas hoje eu quero falar da importância de um ato solene para a sociedade paulista e para a sociedade brasileira, mais um ato solene que ainda vai ocorrer. Eu explico. Está agendado para a próxima segunda-feira, dia 19 de abril, às 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela Rede Alespe, um ato solene convocado pelo deputado Carlos Gianazzi sobre a Cinemateca Brasileira. Para quem não conhece a Cinemateca Brasileira, ela é uma entidade fundada nos anos 1940, que guarda atualmente um imenso acervo do cinema brasileiro e sul-americano também, viu, Júlia? São mais de 250 mil rolos de filme. Lembrando que hoje em dia nós fazemos filmes de maneira digital, hoje a tecnologia é digital, mas antigamente, até ali mais ou menos nos anos 90, os filmes eram feitos com película, né? Então era uma outra tecnologia, eu peguei esse tempo, talvez você não, que você é mais nova que eu, Júlia, mas eu peguei esse tempo, mas muita gente mais nova não sabe, acha que tudo é feito digitalmente, desde sempre, não. O digital é algo mais ou menos recente. Então, esses mais de 250 mil rolos de filme estão dentro do prédio da Cinemateca, né? E todo esse material é um material extremamente importante. Nós estamos falando não só de 250 mil rolos de filme, mas nós estamos falando também de mais de um milhão de documentos. e leia-se como sendo esses documentos, fotografias, roteiros de filmes, contratos de diretores, atores. Então é muito material cinematográfico do Brasil e de toda a América do Sul que ficam guardados na Cinemateca Brasileira. Tudo isso fica num prédio aí perto da Lespe, viu, Júlia? O prédio da Cinemateca, ele está ali no Lago Senador Raul Cardoso, pertinho da Lespe. Para quem aqui da capital paulista fica ali próximo ao começo da Rua Sena Madureira, né? E esse prédio é um prédio também muito importante. É um prédio histórico, é um prédio que já sediou o Matadouro Municipal de São Paulo. Isso entre os anos de 1887 até 1927. Os bois eram levados para ali e dali seguia a carne para os armazéns, para as feiras livres, né? Para serem comercializadas. Então, o próprio prédio da Cinemateca também é um prédio bastante histórico, bastante importante. Todo o acervo da Cinemateca, e aí onde eu quero chegar, viu, Júlia? Todo esse acervo, ele é organizado, ele é administrado pelo governo federal, tá? Pela União. E o governo federal administra isso desde os anos 1980 e faz parcerias com entidades da área de cultura, da área de educação, para que consiga gerir toda a Cinemateca, né? Então, essas entidades acabam sendo gestoras por meio de parcerias com o governo. E isso nem sempre dá muito certo. Então, recentemente, aí a parceira, que era acho que a Fundação Roquete Pinto, se eu não me engano, que era parceira do governo federal, houve vários problemas nos últimos anos nessa parceria, ao ponto de a Cinemateca chegar até a ser fechada por algum tempo, funcionários ficarem sem receber, tudo isso muito antes da pandemia. Então, se hoje, atualmente, a Cinemateca está fechada por causa da pandemia, antes não foi por causa da pandemia, não, e por problemas nesses acordos, tá? Então, é preciso falar que todo esse material que está na Cinemateca é um material que precisa estar 100% do tempo climatizado. Película é de fácil combustão, pode pegar fogo, se não tiver ali devidamente climatizado, de uma maneira muito fácil. Todo acervo, ele passa por constante restauro, né? São documentos que não podem ali embolorar, não podem apodrecer. Então, precisa ter toda uma equipe ali cuidando da película, cuidando das fotografias, do acervo. Então, essa empresa gestora da Cinemateca tem um papel fundamental. Afinal, nós estamos falando de boa parte da história do cinema em toda a América Latina, né? Que fica nas dependências da Cinemateca brasileira. Então, na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, isso com transmissão ao vivo da TV Alespe, vai ter esse ato solene convocado pelo deputado Carlos Gianazzi, onde no ato solene vai ser discutida essa crise dos últimos anos, né? Da Cinemateca brasileira. E é importante que nós acompanhemos esse ato solene, acompanhemos o futuro da Cinemateca brasileira, seja nós cidadãos aqui da capital paulista, seja de outras cidades do estado de São Paulo, seja de outras cidades brasileiras, seja nossos irmãos da América do Sul, pois o que está ali é um acervo histórico de extrema importância. E que tudo pode se perder em questão de horas, em questão de dias, se isso não for devidamente cuidado. Então, eu quis usar esse tempo aqui nosso no Skype ao vivo para falar desse ato solene da próxima segunda-feira de 19, que diz respeito a todos nós brasileiros, paulistanos e brasileiros. Juli. É isso mesmo, Fábio de Lima. Muito obrigada pelas suas informações, preservar a nossa memória cinematográfica. E olha só, para quem quiser acessar, também o site da Cinemateca tem muita coisa online bacana. Não só para nós mais velhos, mas para as crianças também, né? Olha lá, quem quiser saber o que acontece na Cinemateca, também de modo virtual, ó, cinemateca.org.br. Repetindo, cinemateca.org.br. E o Jornal da Rede Alespe fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Jornal da Rede Alespe.